Meu amor, hoje no silêncio do meu quarto, já não vive mais em mim a ânsia da procura. Antes de te conhecer, julgava que a minha vida era completa, pois tinha amigos e diversas atividades que preenchiam meu tempo. Mas mesmo assim, sentia lá no fundo um vazio inexplicável. Hoje tudo mudou e mudou infinitamente para melhor. A deusa dos meus sonhos ocultos tornou-se realidade. Você veio assim bem devagar e aos poucos se apossou de todo o meu ser. Nunca imaginei que a minha vida se transformaria tanto. Por muitas vezes, percebia nos casais um brilho diferente no olhar. E eu pensava comigo, será que um dia viverei momentos assim? Meu amor, hoje vejo o mundo com as cores mais belas que existem. Hoje vejo o sol de cada manhã como se fosse reflexo dos meus olhos, pois o seu carinho, a sua dedicação, o seu amor faz brilhar em mim toda a energia do universo. Deusa dos meus sonhos, raiz da minha vida, luz dos meus olhos, eu já não consigo viver a mais nenhum segundo sem o néctar de seus lábios, que me fazem viajar ao tempo de todos os deuses, e cujo regresso só se dá para reencontrá-la. Meu amor, o seu amor me faz sentir que o mundo sem você não teria sentido, pois vejo em você a mais bela de todas as flores, a escultura sonhada por todos os mestres da arte e desejada pelo Senhor do Universo, que em momento de infinito amor, contemplando-te, a deixou escapar para este nosso mundo. Já não sei se as minhas orações agradeço a Deus por sua existência, pois tenho medo de que Ele se arrependa de seu descuido. Sou o homem mais feliz que existe no mundo, pois estar ao seu lado é tudo o que qualquer pessoa deseja. Você, meu amor, emana encanto, fascinação, paz, carinho, ternura, e amiguice de sua voz me envolve, fazendo-me sentir que a vida só existe porque você existe. Com esse seu jeito especial, você mudou completamente. Já nem sei se eu sou eu, Já não sei se os meus sentimentos são meus, Já não sei se existo. Você habita todo o meu ser, e cada vez que penso em mim, encontro seus pensamentos em tudo o que vejo. Você está presente. Minha vida, sei que fui agraciado pelo maior e melhor sentimento que alguém poderia desejar. Quero que você saiba que eu te amo e que o sentimento que você despertou em mim cresce a cada dia. A vida generosamente te colocou em meu caminho e nossas almas se reencontraram em buscas incessantes pelo eterno amor. Sinto vontade de sair por aí, pelo mundo inteiro, gritando o amor que existe em mim por você. Mas é algo tão forte, tão grandioso, tão irradiante, que nenhuma palavra do mundo poderia expressar. E hoje, as pessoas me perguntam que brilho é este em teu olhar? E eu simplesmente respondo é o amor que envolve dois corações eternamente apaixonados por tudo o que representas para mim, pela felicidade que existe em seu ser, e por estar vivendo momentos tão maravilhosos é que te escrevo essa carta de amor.